Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca e hoje com essa belezura aqui. Deixa eu soltar ela aqui, puxar ela aqui. Olha só que maravilha de isca pessoal. Popper Popó. Essa é a cor branco osso perolizado, isca feita totalmente de madeira, bocarra dela bem legal, espalha bastante água. Só que esse popperzinho aqui pessoal, de 5 centímetros, tem um peso bom de arremesso, esse popper é diferente dos outros. Porque além de trabalhar como popper tradicional, você consegue também trabalhar como stick, como usar e eu vou mostrar para vocês. Então é um popper que pega muito bem nas pescarias de tucunaré e pega muito bem também nas pescarias de robalo. Como nós estamos aqui nos manguezais, eu já vou testar aqui nos robalos e depois eu vou trazer para vocês pescando traíra, pescando tucunaré, porque ele vai bem para caramba. Não tem rato, é de madeira, feito totalmente artesanal, chama-se Popper Popó, ele é feito pela Dojo. Vou usar Loki, 7 libras, Shotokan da Dyson, Midori 017 da Dyson e Lider Fluor Carbo 033 da Lizard Fishing. E bora colocar na água para vocês verem mais ou menos como é. Deixa eu mostrar primeiro como que é, vou jogar aqui pertinho, ó, popper tradicional, tá? Ó, popper tradicional. Só que se você quiser, olha o que você consegue fazer com ele, ó. Ó, vamos zarar? Vamos? Você consegue zarar. Se você quiser, você consegue inclusive esticar também, ó. Ó, trabalhando como estique, ó. Ó, ó, ó. É um popper, ó. Estique e estique muito bom, tá? E se você quiser trabalhar como popper, você consegue também trabalhar como popper, ó. Curto? Curto. Longo? Longo. Tá? É uma isca sensacional para popper. É muito difícil você ter um popper no mercado que é tão eclético assim, né? Então, você percebeu que popperzinho fantástico? Você faz o trabalho de popper, chama a atenção do pesqueiro, e depois você dá uma zaradinha, dá uma esticadinha. É um popper diferente, pessoal. É um popper muito bem, muito bem equilibrado. Para você conseguir fazer todos esses... Geralmente, o popper é radical. Ele é popper, ele é duro. Bom, bom, só. Esse você consegue fazer mais coisas, né? É muito legal. Um popper que consegue fazer vários trabalhos é muito legal. Geralmente, o popper é tão engessado, né? Você vê? Pelo barulho do popper dele, é um popper muito bom, né? Ó. A Ana estava curiosa para ver essa isca na água. O que você achou? Vamos lá. Vai fazer um barulhinho legal, né? Ó. É muito legal. É muito legal. Você pode ir mudando o trabalho, né? Conforme você vai... Você vai querendo, você muda. Ó. Você faz popper. Você faz zarinha. Ó. Vou zarar agora. Ó. Vou zarar. Vira uma zarada. Vou esticar. Esticar e zarar embaixo. Agora eu vou só papear. É muito doida essa isca. É muito doida. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Vamos lá. É muito legal. É muito legal. Essa isca é muito legal, essa isca é muito legal. Vamos lá, vamos lá. Aposto que vocês não viram ainda, só aqui mesmo, um popper que Zara estica também. É impressionante, essa isca é muito doida. E você pode mesclar, tá pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem mesclar, vocês podem fazer a popada, bateu no barco e subiu. Faz a popada e Zara um pouquinho. 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 É muito doida. Essa isca aqui, eu não conheço. Se vocês conhecerem, deixa aí na mensagem aí embaixo, para eu poder ir atrás e trazer aqui para vocês também. Esse é o único popper que eu conheço que você consegue fazer isso aqui. Você Zara, você estica. É muito doido. Imagina você pegar uma galhadona, com um peixe grande, você fazer isso aqui. É que já estava finalzinho de tarde, pessoal. Se você olhar, vai cair um pé d'água já. Estão quase sem iluminação. Nós estamos gravando há 3, 4 minutos. Eu coloquei para matar a curiosidade da Ana, na verdade. Eu quero ver o popó. Ela falou, tá bom, vai. Depois eu vou continuar esse vídeo depois. Mas é impressionante, como a isca é eclética. Imagina uma galhadona. Aí você pega e faz isso aqui. Não só para roubá-lo, tá? Estou falando para Tucunaré também. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai conseguir fazer os dois trabalhos. Faz a popada, né? Faz a popada. Pode ser uma popada curta ou uma popada longa. Assim. E Zara. É muito doido. Essa isca é muito doida. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos voltar. Eu vou continuar gravando. Pegar uma hora com o peixe. Porque praticamente... Deixa eu até tirar o óculos. Não estou enxergando mais nada. Tudo escuro. Vocês têm luz aí porque a câmera corrige a luz, na verdade. Para a gente aqui está tudo escuro. E vai cair um pé d'água já, já. A gente gravou 3 minutinhos da própria proposta. Só para mostrar o trabalho para vocês. Só que a iluminação está boa agora. Que não tem aquele reflexo. Então dá para vocês verem bem. Então eu acredito até que eu vou soltar esse vídeo. Para vocês verem o trabalho. E depois eu vou trazer ele pescando mesmo. Para vocês verem pegando peixe, tá? Porque essa isca aqui é a rebenta de pegar. Tanto tucunaré, quanto roubalo. E também traíras, tá? Popper... Carinha de mal dele, ó. Olha o olhinho puxado. Popper Popó. Da Dojo. Você viu que é um popper diferente. Você consegue imprimir vários trabalhos nele. Você consegue imprimir popada curta, popada longa. Ele faz bastante barulho. A boca de popper dele é muito boa. E você consegue zarar. E consegue esticar também. Muitíssimo bom. Depois eu vou trazer o vídeo dele pescando. Porque infelizmente nós estamos aí há 4, 5 minutinhos filmando. Eu mostrei os trabalhos. Mas para pescar mesmo não vai dar tempo não. Porque vai cair um pé d'água do caramba. A gente vai ter que correr. Porque senão vai molhar o equipamento. Aí, ó. Nós estamos, ó. Tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente. Eu prometo. Vou trazer ele rapidamente para vocês aí. Pegando peixe mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal. O material vai estar aqui na descrição do vídeo. Todo esse material. Linha, carretilha, vara e também o Popper Popó. Valeu. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.